Música Foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa um projeto que prevê o empréstimo no valor de 300 milhões de reais para obras do governo. O empréstimo tem o objetivo de pagar os gastos com obras do sistema viário do estado, entre elas a desapropriação de casas para finalizar a construção dessas vias. Para avançar nós precisamos desapropriar, o recurso da desapropriação não está no cofre do governo ainda. Portanto, o governo pede autorização para que possa continuar essas obras estruturantes que estão acontecendo na cidade de Manaus e também no interior do estado. Entre as obras mencionadas está a ampliação da rodovia M010, a Avenida das Flores e os anéis viários Leste e Sul. A oposição criticou a aprovação e alegou falta de recursos técnicos e os últimos acontecimentos com a gestão passada da Secretaria de Infraestrutura. Nós não temos os elementos suficientes para a aprovação desse empréstimo, apesar da vinda do secretário aqui a esta casa, porque não foram fornecidas informações de valores e de obras. A casa não pode continuar autorizando o empréstimo, principalmente num momento como esse, quando pesa sobre o estado gravíssimas denúncias de irregularidade no emprego de recursos públicos. No entanto, foram 18 votos a favor, 3 contra, além de 3 abstenções. Outra questão discutida no plenário hoje foi a criação do Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Serviços Ambientais. Eu vejo uma estimativa muito positiva com relação à arrecadação desses recursos. Nós entendemos, sabemos que o estado do Amazonas tem 97, 98 da sua floresta preservada. Não é uma coisa mágica, isso é um processo que tem que ser construído, inclusive precisa ser reconhecido na COP21 lá em Paris e internacionalmente. E precisa também que nós tenhamos a aprovação da lei nacional, para que o Amazonas possa se beneficiar também dos serviços que a floresta presta ao restante do país. O TCE reprovou as contas da prefeitura de Iranduba e multou o prefeito afastado, Sinaik Medeiros, alvo de uma operação do Ministério Público. A repórter Laila Pereira traz as informações. Isso mesmo, Marcela. As contas são referentes ao exercício de 2014. Elas foram reprovadas pela maioria dos votos. Apenas um conselheiro votou pela nulidade do processo. O colegiado encontrou diversas irregularidades, entre elas o desvio de dinheiro do fundo de educação, fraudes em licitações e a não comprovação de gastos. Pelo menos oito gestores, inclusive o prefeito afastado e preso, Sinaik Medeiros, foram multados em mais de 15 milhões de reais. O processo vai ser encaminhado para o Ministério Público do Estado e para o Tribunal de Contas da União. Volto com você no estúdio. Iari Moutinho Júnior é o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado. Ele foi eleito por unanimidade durante sessão na manhã de hoje no TCE, na zona centro-sul de Manaus. A única mulher do colegiado, Iara Lins, é a nova vice-presidente do órgão. Começou a funcionar hoje o novo PAC da Zona Norte. Ele fica dentro do shopping Suma Uma, na Cidade Nova. O novo PAC do shopping Suma Uma vai oferecer mais de 20 serviços de instituições como Correios, Detran, Eletrobras e Manaus Ambiental. A expectativa é essa, que o serviço da Manaus Ambiental esteja bem próximo da população que necessita, assim como nós também temos os atendimentos itinerantes que vão nas comunidades. Na nova unidade também vai ser oferecido atendimento da ouvidoria. Cidadão em cada PAC, aonde ele for em busca do serviço, ele terá um posto da ouvidoria próximo a ele, onde ele possa fazer as suas reclamações. Este é o quarto PAC inaugurado em Centros Comerciais de Manaus. A meta é ampliar para o interior do Estado. A minha ideia é, se Deus quiser e tudo der certo, ao final dos quatro anos do nosso governo, nós temos um PAC em cada um dos 14 polos que existem no Estado do Amazonas. Por este shopping, passam cerca de 60 mil pessoas por dia. Com o novo serviço, o número deve chegar a 65 mil. O investimento feito no novo PAC foi de 1 milhão e 300 mil reais. Com a saída do PAC do prédio aqui próximo da Noel Núteos, nós contactamos a prefeitura e o governo para estar lá. Então foi um casamento de uma operação que foi interessante, tanto para eles quanto para a gente. O horário de funcionamento do PAC será de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. Um grupo de mulheres fez uma manifestação hoje contra a violência. Foi na Praça da Polícia, no centro da capital. Voluntários buscavam assinaturas para um abaixo-assinado e distribuíam panfletos. A concentração dos manifestantes foi na Praça da Polícia, no centro de Manaus. O movimento marcou o Dia Mundial contra a Violência às Mulheres. Temos, assim, 10 anos, 727 assassinatos de mulheres. Teve um crescimento de 174%. Então isso é muito assustador. Dois casos de grande repercussão foram lembrados. A morte da soldado Deuziane e da líder comunitária Dora Priante, em Iranduba. No caso da policial militar, as investigações pouco avançaram. O objetivo da família aqui é coletar assinaturas para apresentar um projeto de lei, onde esses crimes saiam da apuração da justiça estadual militar e passam para a vara tribunal do júri. As mulheres pretendem levar o abaixo-assinado à Brasília. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo. Representantes que participam do projeto Cidades Conectadas das Nações Unidas se reúnem aqui na capital. É um intercâmbio de ações de defesa civil. O intercâmbio voltado para a diminuição dos riscos causados por fenômenos naturais ou pelo próprio processo de ocupação das cidades, tem em Manaus um foco importante de ações. Na Zona Leste, por exemplo, está a maior parte das áreas consideradas de risco para moradias. A origem do aspecto de risco é observada na prática neste local aqui. A casa construída na margem do Igarapé do Mindu. No período de chuva, o Igarapé sobe, alaga a residência e traz o risco de desabamento. Uma solução tem sido o Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental, ou ProUrbis. Desenvolvido no Jorge Teixeira, na Zona Leste, ele é referência de recuperação e requalificação social. A gente sabe que Manaus ainda tem muito problema, muita coisa para ser feita. Mas através das diretrizes internacionais estabelecidas pela ONU, também pelo projeto da Alemanha, das Cidades Conectadas, a gente verifica que esse conjunto de ações está alinhado internacionalmente e é onde ajuda também a redução de risco, além da inclusão social. Os pontos positivos foram observados por representantes de Defesa Civil do Paraná, Espírito Santo e da cidade alemã de Colônia. Todos fazem parte do projeto das Nações Unidas Cidades Conectadas. Onde as pessoas, de uma forma aí, talvez induzida ou de forma inconsciente, fazem ocupação das áreas que têm o maior índice de acontecer os acidentes, principalmente com relação ao alagamento, escorregamento. Isso sim que é a questão que a gente percebe mais. O Brasil sofre desastres de uma forma muito semelhante, mas a gente vê muita boa vontade das pessoas que lidam com esse tema em corrigir esses problemas. Então há essa iniciativa de corrigir essa situação, que favorece o efeito do desastre. A troca de experiências também deve gerar novos projetos para diminuição de risco e prevenção de desastres naturais causados por eventos extremos, como enchentes e secas. Projeto Sol, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo e tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho